Canal brega exclusivo Liga logo viu Hoje eu vou te pegar com jeito eu vou te botar com raio Cê tem trava, cê tem trava no bico pra me acordar Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos Vai caindo com a xerequinha no ponte tá te assistindo Vai caindo com a xerequinha no ponte tá te assistindo Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos Tê tem trava na viroca dos amigos Ela entrava trabalha dramática Vai caindo com a xereca na lixa Vai caindo com a xereca na cairoca dos amigos Esse é o Mano Neto, o terror de Recife Essa pegada é louca, essa pegada é diferente Mano Neto, santo bicho, só pra deixar ela escutar Hoje eu tô solteiro, tô afim de me abraçar Ela viajou na minha, o louco que vai brotar Manda logo a ideia, o louco que vai brotar Liga logo, viu? Hoje eu vou te pegar com jeito, eu vou te botar no raio Sempre trava, sempre trava, não me conta, não me conta Vai cair no caixereca na piroca dos amigos Vai cair no caixereca na piroca dos amigos Vai cair no caixerequinha, não pode tá te assistindo Vai cair no caixerequinha, não pode tá te assistindo Vai cair no caixereca na piroca dos amigos Vai cair no caixereca na piroca dos amigos Vai cair no caixereca no caixereca no caixereca na piroca dos amigos